arranjasse um jeito de desestimular o uso. Então, o uso de USDC e USDT não é oficial, mas é o que o povo está usando. E aí você pergunta, né? Poxa, se uma coisa acaba fazendo parte dos usos e costumes da população, o que é oficial? É oficial o que o governo impõe ou é oficial o que a população usa e adota através de usos e costumes? O que é oficial, né? Perguntas, perguntas, perguntas para deixar no ar, né? Vamos continuar, vamos continuar? Então, está aqui, eu sei que muitos de vocês queriam ver. Está aí o Drex, tem que, ó, para falar Drex, Drex, não é Drex, não é Drex. Tem que falar com sotaque do diretor do BC, do Bacen. É Drex, Drex, tá? Digitalsaurus Rex, como eu disse, né? O grande dinossauro que vai comer a poupança dos brasileirinhos, tá? Pode vir, pode vir. Não me processa não, Banco Central, tá? Então, está aí. Arroba, aqui, na underline, de underline, o underline, ela aqui falou... Underline, Drex, 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 Drex. É, é, né? É isso aí, vocês conseguiram fazer o bote falar Drex, né? Conseguiram fazer o bote falar Drex. Bom dia, Gabriel Soares, seja bem-vindo. Drex, 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 coi. Tá, vamos ver a fala do Banco Central sobre a Drex. Vamos assistir, vamos assistir isso aqui. Mas, obviamente, a gente não precisa esperar os 42 segundos, né? Pois é, o tonto assistiu, né? Olá, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Banco Central no YouTube. Essa é a nossa live BC, que ocorre semanalmente, às segundas-feiras, sempre às 14 horas. É a décima live e hoje... Ó, toda segunda-feira, às 14 horas. É o Real, projeto super importante do Banco Central. Há 10 semanas. Vai mexer com a nossa vida. Isso é novidade. Live do BC. Vocês sabiam que o BC fazia live? Não sabiam, né? Vai ter um nome e uma marca e a gente vai mostrar isso aqui na live. Tem um nome e tem uma marca. Seguinte, eu estou com o Aristides Cavalcante e com o Fábio Araújo. O Fábio Araújo, ele é o coordenador da iniciativa do Real Digital aqui pelo Banco Central. E o Aristides é o chefe do escritório de inovação e segurança cibernética. Bem-vindo, Fábio. Bem-vindo, Aristides. Quem quiser, quem quiser o link aí, eu estou colocando na tela, tá? Obrigado, faz isso aí. Depois eu coloco de novo, para não deixar em cima da cabeça do senhor Fábio Araújo. E como tem muita coisa para falar, vamos direto ao ponto. Vamos começar do básico. O que é Real Digital? Fábio Olívio é você. Ô, mancada, só porque o cara é careca. Real Digital, ele é o real, só que em uma plataforma nova, em uma nova tecnologia, onde ele está 100% disponível no meio digital, onde ele pode interagir com outros actualizados, em uma tecnologia blockchain. E aí, quando a gente fala de blockchain, vem sempre a cabeça, né? Criptativo, tablecoin. Eu acho importante deixar claro, não só o que é o real, é uma moeda, né? Mas também o que não é. Não é um criptativo, não é um tablecoin, é o real do dia a dia, dentro dessa nova tecnologia de blockchain. Então, quando ele fala que é o real, real, não é uma stablecoin, então você já entende que o governo não vai emitir dinheiro físico para lastrear essa moeda, tá? Porque o que é uma stablecoin? Uma stablecoin é uma moeda, normalmente de empresa privada, que mantém o lastro respectivo, ou em moeda, ou títulos do governo, ou em ativos, ou seja lá o que for. E ele emite a moeda digital baseada na quantidade de reservas que ele tem, né? Indexadas naquela moeda X, o SDT e o SD100 dólar, por exemplo. Então, não é uma stablecoin, não é indexada. Ela é a própria moeda. Então, o governo vai emitir dinheiro digital diretamente, tá? Diretamente. Aí, o Bitburger pergunta, e qual vai ser o lastro dessa memecoin? O mesmo lastro do real. Que pergunta, Bitburger? O mesmo lastro que o real já tem. Qual que é o lastro do real? Eu deixo a pergunta para o senhor, né? E aí, ele diz que não é uma criptomoeda, embora seja. Não é uma criptomoeda, embora seja. Tecnicamente é. Tecnicamente é, né? Emitida aí na tecnologia do Ethereum, tá? Inicialmente aí, vai ser feita no protocolo. Pelo menos o piloto está sendo rodado no Ethereum. Numa rede privada. Não é no Ethereum público. É numa rede privada, onde ninguém terá acesso. Somente quem eles deixarem, tá? Então, ela é permissionada e é privada. Ela é centralizada. Embora ela fale assim. É descentralizada, mas os nós estão todos sob controle do governo. A gente fala sobre descentralização da governança. Eles vão falar que é descentralizada, que a governança é descentralizada. Mas não é. Quem controla, quem emite e os nós vão ficar sob, sob, dentro da infraestrutura do governo. Do governo central, do governo brasileiro, do governo federal. Então, ela é centralizada. Ela não tem característica de descentralização, né? Ela pode ter ser distribuída no sentido de que várias entidades... A distribuída no sentido de ser resiliente contra um ataque, por exemplo. Pode ser que não esteja tudo dentro apenas de um prédio. Eles podem distribuir para aumentar a segurança, né? Em vários sites ao redor do Brasil, né? Do próprio governo brasileiro. Mas ela pode ter a característica de ser distribuída. Mas descentralizada, como a gente conhece a descentralização ao redor do mundo, ou muito descentralizada, como é o Bitcoin, a moeda mais descentralizada que a gente tem hoje, não vai ser, tá? Então, deixar isso claro para você. A gente vai falar dessas coisas todas aqui. Vamos falar de criptoativo também. Vamos mencionar esse tablecoin. Mas eu queria que o Aristides entrasse aí para dar uma força. Porque nem todo mundo sabe o que é blockchain. A gente também vai falar de tokenização. Então, já emenda, Aristides. Explica aí para a gente o que é blockchain, o que é tokenização. Primeiramente, boa tarde a todos que nos assistem a essa live, né? Para falar de uma iniciativa extremamente relevante do Banco Central, que é a gente de passão. Só fazer um parêntese antes de começarmos. Eu gostaria de tomar liberdade para o importante componente de nova situação pessoa. Por melhor que seja tecnologia, não há inovação se não houver um esforço e dedicação de pessoas. A música? A produção falou que a música está muito alta. Deixa eu baixar um pouquinho. Porque é que, na verdade, ele está falando baixo. E aí não está trigando tanto para baixar o volume. É esse que é o ponto, né? Então, eu vou baixar aqui o volume. Vou deixar ela de fundo, porque a música é dramática. E no nosso caso aqui, são os especialistas do Banco Central. Traz esse dramaticismo para nós. Se hoje temos Pix, Open Finance, e estamos falando de Real Digital, acho que foi devido à competência e à dedicação desse especialista. Se estas iniciativas são hoje uma realidade, referência até para outros países, foi decorrência da capacidade do Banco Central de Ataí e Retetalinos. Devido à similaridade remuneratória com outras carreiras típicas de Estado. Essas tu sabes também foram temáticas bem flexas. Então, o movimento reivindicatório em curso, que alguns colegas colocam aí no chat do YouTube, é um movimento para o reestabelecimento desta similaridade. É um movimento para... Desculpa aí, galera. Eu vou baixar mais o volume aqui, que está de sacanagem, né? Porra, cara. Está de sacanagem o volume. Na boa. Vamos voltar. O Banco Central continua tendo essa capacidade de atrair e reter pessoas qualificadas. Depois eu volto à música. E com isso, os concursos públicos estão urgentes necessários para mitigar as dificuldades e riscos operacionais do Banco Central serão mais efetivos. Assim, a gente espera o apoio da sociedade brasileira a este pedido, para recontinuarmos avançando nessa agenda de inovação, em direção ao sistema financeiro cada vez mais digital, inclusive. Feito esses parênteses, então vamos lá explicar de maneira. O que é esse tal de blockchain que todo mundo fala, né? Eu vou dar um exemplo seguinte. Se eu transferir R$10 para o Gustavo, o Gustavo vai olhar para mim e a LX, eu não confio que você... E manda uma mensagem para ele. Eu transferi R$10, o Gustavo não vai acreditar em mim. Ele vai olhar no banco dele, vai olhar no registro. Porque a confiança desses processos de transferência está baseada num terceiro confiável, numa instituição financeira, num banco, etc. A ideia do blockchain, e aí é que a gente não tem origem porque foi um paper publicado em 2008, por um Satoshi Nakamoto... Como não tem origem? Cara, não, peraí. Não, aí você tá de sacanagem comigo, senhor Alistides. Que a gente não tem origem porque foi um paper publicado em 2008. A ideia do blockchain, e aí é que a gente não tem origem porque foi um paper publicado em 2008, por um blockchain, e aí é que a gente não tem origem... Eu vou ficar repetindo isso que eu não tô crendo. Eu vou ficar repetindo até ele mudar. E aí é que a gente não tem origem porque foi um paper publicado em 2008, por um Satoshi Nakamoto que não tem essa identidade. Não, maluco! Não tem, não tem a identidade do cara, mas não precisa. A origem tem, porra, cara, é o paper. O Bitcoin existe, tá aí, tá rodando. Não tem, ô, você tá de sacanagem comigo. Ó, não vou... Não, Alistides, porra, cara. Ah, lá vai agora o Xandão vai derrubar meu canal, mano. Foi justamente demonstrar através de uma tecnologia que é possível transferir de um a outro ativo digital o valor monetário de uma pessoa para outra sem a necessidade de um intermediário, com confiança. Então foi assim que surgiu a tecnologia blockchain. E a partir daí... Não, surgiu o Bitcoin. Assim surgiu o Bitcoin, né? O blockchain, como eu já disse várias vezes, depois do Bitcoin ter sido criado, assim surgiu o Bitcoin. Ponto. As pessoas começaram a observar o Bitcoin e verificar como poderia ser utilizada a infraestrutura do Bitcoin para outras coisas. O termo blockchain, o blockchain, veio depois. Começaram, inclusive, quando isso foi a primeira tentativa em 2015, né? Que o pessoal começou a discutir sobre a utilização do Bitcoin e da infraestrutura para outras coisas no setor financeiro mesmo, que os bancos fizeram consórcios e tal. O R3 apareceu no mercado, né? Inclusive, o CoreDev do Bitcoin foi parar lá. Michael Hearn foi lá trabalhar com os caras e tal. Os bancos falaram, cara, para a gente, transparência absoluta não funciona. A gente quer ter controle, transparência não funciona. A gente precisa do controle, a gente vive do controle, a gente quer o controle. Não funciona desse jeito que o Bitcoin funciona. Imagina o vizinho, vai ver as transações que aconteceram, vocês estão malucos. Então o que faz? Tira a camada da moeda, vamos tentar usar só a infraestrutura. E aí começaram a empurrar o termo, criaram o termo DLT, o termo blockchain. Ele já estava se consolidando, tanto é que eu dei palestra em 2015 e a gente ainda falava Bitcoin 2.0. Em 2015, o termo blockchain, embora já houvesse a blockchain.info, né? A empresa que já estava lançando o wallet, já tinha o wallet lançado, né? Block Explorer e tal, que era o blockchain.info, que agora é blockchain.com, vocês vão encontrar como blockchain.com. A gente falava em Bitcoin 2.0, outros usos para moeda digital, né? Outros usos para o Bitcoin além da criptomoeda. E em novembro de 2015, a Economist lançou uma reportagem grande falando sobre a máquina da verdade, né? The Trust Machine. E ela popularizou o termo de blockchain, mas não é que foi criado o blockchain, foi criado o Bitcoin. A partir daí, com estudos da infraestrutura do Bitcoin, o pessoal começou a separar. Tanto é que o governo, os governos, as instituições, elas começaram, Bitcoin é ruim, blockchain é bom, Bitcoin é ruim, blockchain é bom, né? Aí começou essa coisa. E aí, com o blockchain, que é o mais conhecido, que é o do Bitcoin, surgiram outras, como o do Ethereum, a da Ripple, Solana e assim por diante, que essas tecnologias são chamadas de Distributed Ledger Technology, né? É um nome genérico. Mas muitas vezes é bem usual as pessoas... Isso veio depois, né? A consolidação do termo DLT, ela aconteceu, inclusive eu já comentei aqui, eu representei a ABNT do Brasil na ISO em inúmeras reuniões por três anos, né? Fui para as reuniões lá para fora e durante o Covid, obviamente elas foram remotas, né? Mas viajei, fui representar o Brasil, fui representar a ABNT nessas reuniões e houve um trabalho dos países de consolidar o termo DLT acima de todos os blockchains e foi uma briga muito grande. As pessoas confundirem falar de tecnologia, blockchain, como está se referindo a DLT. É como a gente no dia a dia, às vezes confunde falando, por exemplo, gilete e lâmina de barbear, é algo bem comum. Então, se às vezes fala blockchain ou DLT, às vezes são usados como sinônimos do dia a dia, mesmo que o blockchain esteja se referindo a do Bitcoin e a DLT, a família genética. Então, justamente essa tecnologia surgiu para isso, para tentar dar o menor nível de intermediação a essas transações, dotando de maior eficiência. E aí surgiu a ideia da tokenização. O que é essa ideia de tokenização? É que uma vez que eu transfiro para o registro digital, quem diz quanto eu tenho ou se esse valor é válido ou não é uma instituição. É alguém que declara que o Gustavo tem R$10, é alguém que declara que o Fábio tem R$20. A ideia da tokenização é permitir que outras pessoas verifiquem a autenticidade desse valor, a veracidade que você possui este valor e possa confirmar ou não essa transação. Não é isso bem que é tokenização não, cara. Não é essa que é tokenização não. A tokenização é você literalmente pegar um ativo que não é nato digital, tokenizá-lo e ter sua representação dentro de um blockchain para que você possa fazer transações livremente sem intermediários. Isso é a tokenização. Você pode tokenizar virtualmente qualquer coisa. Você pode tokenizar até essa tampinha, se você quiser. Pode tokenizar a calculadora, né? Se você quiser. Então, eu não sei, eu não concordo com essa definição de tokenização que ele colocou, não. Aqui eu acho que deu uma embromada em nós, né? A ideia dessa nova representação digital, a forma de token, é justamente dar esta robustez e segurança, permitindo que outros verifiquem. Então, a propriedade aí não é mais alguém que diz... Cara, o Bitcoin é o token Bitcoin do blockchain do Bitcoin, né? Não veio depois. Cara, não. Não, 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 não. Chega e diz que o Gustavo tem 10 reais ou 20 reais. A propriedade de um token é baseada muitas vezes em quem possui a chave privada deste token. Então, por exemplo, um caso... Não, não é muitas vezes. Eu não concordo. Desculpa. Não é muitas vezes. A propriedade, a posse do token, o dono do token, é quem tem a chave privada. Não é muitas vezes, né? Possui a chave privada deste token. Token que chega e diz que o Gustavo tem 10 reais ou 20 reais. Tô voltando, tá? A propriedade de um token é baseada muitas vezes em quem possui a chave privada deste token. Não é muitas vezes. Então, por exemplo, um caso comum que muitas vezes já vi falar na imprensa. Ah, alguém perdeu os bitcoins, perdeu os seus 20 bitcoins. Na verdade, a pessoa não perdeu os bitcoins. Tá lá na wallet dela e tá lá guardado os 20 bitcoins. Porque ela perdeu, às vezes, foi a chave. Ela perdeu essa chave. E justamente por o bitcoin ser totalmente centralizado, sem ausência de governança, não tem mais como recuperar essa chave. E justamente os bitcoins estão perdidos, né? Dentro desse próprio tokenização. Entendi. A gente podia aprofundar uma live só sobre isso, porque o aspecto tecnológico realmente ele é bem puxado. Eu fico curioso pra ver uma live deles falando. Não, ele falou centralizado. Eu escutei centralizado também, Dom Diego. Eu vou ter que voltar. Agora que o Dom Diego mandou, eu vou ter que falar. Não, mas eu acho que ele falou errado. Ele falou errado. Eu acho que ele quis dizer descentralizado ou sai um D na frente, escondido ali. Mas vamos, vamos, vamos ver. Espera aí. O processo de governança não tem mais essa chave. E justamente por o bitcoin ser totalmente centralizado. Aí fica difícil, né? Porra, velho. Não é, mano. Arroba temos daqui que falou. Ele falou corretamente, Eri. O Banco Central também tem acesso à chave privada do Drake's. Ela está lá guardada os 20 bitcoins. O que ela perdeu, às vezes, foi a chave. Ela perdeu essa chave. Está de sequidagem, né? Justamente por o bitcoin ser totalmente centralizado. Eu acho que ele errou. Não é possível. Não é possível. Não é possível. É óbvio que não é possível. Foi aqui. Foi um lapso. Foi um lapso. Foi tipo uma... Foi um ato falho. Não. Não. Ele não quis dizer isso. Ele não quis... Cara, eu estou em defesa do Aristides. Ele não quis dizer isso. A chave. Ela perdeu essa chave. E justamente por o bitcoin ser totalmente centralizado, sem ausência de governança, ela não tem mais como recuperar essa chave. E justamente os bitcoins estão perdidos, né? Dentro desse problema de tokenização. É. Ele está nervoso por causa da live, né? Ele está valendo agora no começo da live. Entendi. A gente podia aprofundar uma live só sobre isso, porque o aspecto tecnológico realmente ele é bem puxado, digamos assim, né? Dá para falar bastante pouco. É bem interessante. É bem interessante. É bem interessante. Mas eu vou trazer para um nível que as pessoas vão tentar... Bom, pelo menos eu vou tentar ajudar as pessoas a entenderem melhor, né? E aí eu vou com a pergunta básica que a gente vê de vez em quando nas redes sociais. Bom, se eu já tenho transferência online, se eu já tenho dinheiro no banco, eu transfiro.